Quando pensamos em emagrecer, deveríamos aliar a economizar. Por isso, o poema de hoje é Emagrecer e Economizar. Hoje, o melhor método para o emagrecer é o telefone celular, do modelo mais caro que encontrar, iPhone, Galaxy S7 ou Moto Z. Quando você comprar, não sobra dinheiro para beber nem para comer. Aí você deveria se questionar que tem que começar a economizar. Um dia vai aprender, pois nem tudo que você comprar pode se chamar de bem. Às vezes, você compra uma coisa que não quer com dinheiro que você não tem para mostrar para quem nem conhece uma pessoa que você não é. É bom pensar nisso.